Numerosos e santos Os que querem o meu fim Quem o menos esperei Se levantou contra mim Pessoas a quem nunca o mal pratiquei Tentam me acusar daquilo que eu não fiz Como fizeram com José Foi vendido Minha esperança ela está em ti No momento certo Deus irá agir No meu deserto Deus vai me honrar Numerosos são os que querem o meu fim Quem o menos esperei Se levantou contra mim Pessoas a quem nunca o mal pratiquei Tentam me acusar daquilo que eu não fiz Como fizeram com José Foi vendido Minha esperança ela está em ti No momento certo Deus irá agir No meu deserto Deus vai me honrar A minha bênção vem de Jeová Tudo que eu preciso O Senhor me dá Ele é fiel Não vai me deixar Se Ele prometeu Ele cumprirá A minha bênção vem de Jeová Tudo que eu preciso O Senhor me dá O Senhor me dá Ele é fiel Não vai me deixar Se Ele prometeu Ele cumprirá Minha esperança Minha esperança ela está em ti No momento certo Deus irá agir No meu deserto Deus vai me honrar A minha bênção vem de Jeová A minha bênção vem de Jeová Tudo que eu preciso O Senhor me dá Ele é fiel Não vai me deixar Se Ele prometeu Ele cumprirá A minha bênção vem de Jeová Tudo que eu preciso O Senhor me dá Ele é fiel Não vai me deixar Se Ele prometeu Se Ele prometeu Ele cumprirá A minha bênção vem de Jeová Tudo que eu preciso O Senhor me dá Não vai me deixar Se Ele prometeu A minha bênção vem de Jeová Tudo que eu preciso O Senhor me dá O Senhor me dá Ele é fiel Não vai me deixar Se Ele prometeu Ele cumprirá